Mas pra que, pra que tanto céu, pra que tanto mar, Pra que, de que serve essa onda que quebra e o vento da tarde, De que serve a tarde inútil paisagem. Pode ser que não venhas mais, Que não venhas nunca mais, De que servem as flores que nascem pelo caminho, Se o meu caminho, sozinho, é nada. Mas pra que, pra que tanto céu, pra que tanto mar, De que serve essa onda que quebra e o vento da tarde, De que serve a tarde inútil paisagem. Pode ser que não venhas nunca mais, Que não venhas nunca, nunca mais, De que servem as flores que nascem pelo caminho, Se o meu caminho, sozinho, é nada. Não venha nunca mais, Não venha nunca mais, Parte da tarde, Com licença no céu, Com licença no céu, Para que tanto,